Rapaz, eu não sei porque vocês colocam esse tipo de pergunta pra mim. Pior que eu não posso nem expor a pessoa e tipo, me perguntam porque sabem que eu vou responder, pô. Na moral, olha cada qualidade de mulher que eu não sei não. Apanho do meu marido, o que eu faço? Nada. Continuo apanhando. Agora, cadê seu marido, minha filha? Traga ele aqui, pra eu apertar a mão dele e dar um conselho a ele, pra bater em você todo dia. Porque de vez em quando o sol não tá adiantando, não. Porque ele bate em você e você tem cacife pra apanhar. Então eu vou dar um conselho a ele, pra ele bater mais em você, bater todo dia. Porque um dia sim, um dia não, de vez em quando não tá dando certo, não. Bata mais nessa rampeira, meu filho. Meta o pau nela.